Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união e os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Eita glória, bom sábado povo de Deus Que sábado abençoado, sábado dia 28 de janeiro de 2023 Terminando o mês, irmão Bom dia minha pretinha, bom dia minha pretinha Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, ovelhinha amada do nosso Senhor Jesus Cristo Ó, beijo para cada um de perto e de longe É, essa é a jovelhinha mais linda Você gosta muito de mim, viu pastor Essa é bonita Essa aqui representa todos vocês De perto e de longe Bom dia bem especial, um sábado na presença de Deus e pedindo ao Senhor Que Ele nos dê a direção, que Ele venha nos conduzir para o caminho que Ele tem para mim e para você neste dia Bom dia Bom dia povo de Deus Nós vamos falar hoje na mensagem sobre Jesus Jesus é lindo Aí eu coloquei a pergunta Você ama Jesus? Interrogação Demais, 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 demais Aí a exclamação, Jesus te ama E eu também O amigo maior Amém, glória a Deus Inscreva-se aqui no canal, por favor Ajude o canal a crescer Compartilhe essa mensagem e a oração Com o maior número de pessoas possíveis Que você vai estar ajudando a obra de Deus E não esquecendo de deixar o seu joinha É, essa mensagem, essa Esse hino de Jesus quer te amparar Sempre Vamos falar de Jesus, amados Em toda a história nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus Nunca O Filho de Deus Deixou seu trono de glória Para mostrar o amor dele por nós E ele chegou dando um recado muito especial para todos nós No Evangelho de João No capítulo 14, versículo 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por Ele estava dizendo assim Olha, ninguém vem Ao meu Pai Ao paraíso Ao que ele tem prometido Se não for através de mim Antes, porém Em João 11, 25 Olha o que foi que ele disse Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Aleluia A esperança, né? Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim não vai morrer E aí Paulo escreve Inspirado pelo Espírito Santo Em 1 Timóteo 2, 5 Eu amo esse versículo Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Você sabe o que é mediador, né? Mediador é o que a gente faz Quando é católico De maneira errada É verdade Tornando a imagem do santo Mediador Mediador está falando de média Meio Fica no meio, né? Eu e a pastora Jossanete aqui Se essa ovelhinha estiver aqui Né? Estamos no meio Por exemplo A ovelhinha está entre nós aqui Né? Aí eu quero falar com a pastora Jossanete Eu digo assim Você vai pedir a ovelhinha Fale com a Jossanete Fale com a pastora Jossanete Que eu quero falar com ela Aí assim começa a ovelhinha É uma pelúcia Não fala nada Assim a imagem Como diz o Salmo 115 Tem boca mas não fala Tem olho mas não vê Tem mãos mas não apalpam Né? Tem ouvidos mas não ouve Tem pés mas não andam E só nenhum sai da sua garganta É verdade É o que diz a palavra de Deus Então a gente está apelando Para alguém Que não vai resolver o nosso problema Se você tem uma imagem De Nossa Senhora De São João São José São Expedito Seja lá que santo for Essas pessoas Que as imagens são feitas em sua homenagem Elas existiram Mas elas estão dormindo Segundo a palavra de Deus Como está dormindo seu avô Sua bisavó Estão dormindo Aguardando a vinda do Senhor Aleluia Maria mãe de Jesus Está dormindo Ela não pode ouvir nada Do que você fala Ela não pode ser Sua intercessora Ela não pode receber A sua Oração Porque ela não escuta 1 Timóteo 2,5 É a palavra de Deus Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens O homem Jesus Cristo Ele está dizendo assim Ninguém Leva a sua oração O seu pedido Ninguém vai interceder Pelo seu milagre Aleluia Se não for eu E o que é que Deus diz? A minha glória não doa a ninguém O que é que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que dê o seu filho único Unigênito Para que todo aquele Que é nele Nele Jesus Cristo Não morra Aleluia Não pereça Mas tenha vida eterna Amém? Amém João capítulo 1 Versículo 1 No princípio Era aquele Que é a palavra Ele estava com Deus E era Deus Ele estava com Deus E era Deus Veja aqui o que está escrito Em Hebreus 4 14 e 15 Portanto Vejo que temos um grande Sumo sacerdote Está falando de Jesus Que adentrou aos céus Jesus O Filho de Deus Apegou-nos com toda a firmeza A fé Que professamos Pois não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se Das nossas fraquezas Mas sim Alguém que Como nós Passou por todo tipo De tentação Porém sem pecado Você entendeu essa palavra? Essa palavra está dizendo Que Jesus Cristo Em tudo foi tentado Mas não pecou Mas pelo fato De Ele em tudo Em tudo ter sido tentado Ele entende As nossas fraquezas Ele pode se compadecer Ele pode nos perdoar Por isso que a palavra de Deus Nas cartas de João Diz Filhinhos não pequenos Mas se pecares Temos um sumo sacerdote Um advogado fiel Que é Jesus Cristo Aleluia Falando de perdão Veja Hebreus 2,17 Por essa razão Era necessário Que Ele tornasse Semelhante Aos seus irmãos Em todos os aspectos Para se tornar Sumo sacerdote Misericordioso E fiel Com relação a Deus E fazer propiciação Pelos pecados do povo Tornou propício O perdão Através do seu sacrifício Do seu santo sangue Veja o que o Espírito Santo Escreveu através de Paulo Na carta aos Colossenses Capítulo 2, versículo 9 Pois em Cristo habita Corporalmente Toda a plenitude Da divindade Ele veio entre nós Em corpo Aleluia O Emmanuel O Deus conosco Mas com Ele Estava a divindade O Pai O Filho O Espírito Santo E Ele o Filho Estava com Ele Aleluia Que maravilha Galatas 2,20 Fui crucificado com Cristo Assim Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo a vê-lo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou por mim Oh Jesus Se entregou por cada um de nós É lindo né Hoje eu não vivo Mas o meu Deus Vive em mim Jesus Ele foi Para nós O nosso Salvador Continua sendo o nosso Salvador Mas Ele foi acima de tudo O exemplo de vida Um exemplo de vida Para levar a todos nós A presença de Deus O sacrifício de Jesus É que nos tornou santo A palavra de Deus Diz que Ele se fez Maldito Para que fôssemos benditos Aleluia Ele se fez pobre Para que fôssemos ricos O que eu acho bonito Na vinda de Jesus Cristo É porque Quando Deus mandou Jesus Ele colocou dois paralelos A manjedoura E no seu nascimento A cruz na sua morte E depois o arrebatou E levou para Ele Aleluia E nessa mudança Da manjedoura Para a cruz Houve grandes transformações Da parte de Deus Houve grandes ações Da parte de Deus Onde Deus falou tremendamente Através de Jesus Nos ensinando Como viver em Cristo Como ter a presença de Deus Em nossas vidas Como ter Deus Olhando para nós Com um olhar de misericórdia Vamos orar agora Aleluia Neste sábado Vamos orar E pedir a Deus Que nos dê a consciência Do seu amor Aleluia A compreensão Do Deus maravilhoso Que Ele é Igreja Ore conosco agora Santo Pai Eterno Deus Sim Poderoso és Tu Meu Deus Grande em misericórdia Em bondade Sua bondade é infinita Paisinho querido Deus amado Nós estamos aqui Orando Porque sabemos Deus Do amor Que o Seu tem Por cada um de nós Aleluia Podemos sentir Sentir a Tua presença Através do Espírito Santo Através dos irmãos Que exalam o perfume de Cristo Da luz que eles tem Do Espírito Santo Em suas vidas Pai Pai querido Enche teu povo Da tua santa e maravilhosa presença Perdoa Perdoa nossas fraquezas Ilumina nossos passos e caminhos E nos dê Deus A direção da tua santa e poderosa palavra Porque Deus Nós sabemos Sabemos que sem a tua direção Não podemos ir a lugar nenhum Sabemos que se não for a tua mão protetora Nós vamos nos machucar na caminhada desta vida Por isso Paisinho É que nós pedimos Tem misericórdia De cada um de nós E nos dá a salvação A salvação conquistada na cruz do Calvário Sim, sim Pai, obrigado Obrigado pelo teu amor Pelo teu carinho Obrigado por nos compreender E nos fazer felizes Abençoa todos os irmãos e irmãs Que tem nos ajudado Com seus dízimos e ofertas Recompensa-os com o milagre da multiplicação Atende as orações e os pedidos dos que amam esta obra E fazem propósitos com ela Abençoa Deus Poderosamente teus filhos e filhas É o que pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém, papaizinho querido Amém, amém Daqui a pouco tem o culto no lar Hoje sábado não tem o pastor Gabriel Batlin Hoje tem o pastor Chico Chagas A pastora Ângela Vamos estar juntos daqui a pouco Em nome de Jesus Cristo Compartilhe, hein Dê seu joinha E seja um canal de bênção Dê seu joinha e inscreva-se no canal aqui É sim É de graça, não custa nada E você vai ajudar o canal Sábado abençoado Sábado cheio de paz De saúde e felicidade para Deus Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Fica na paz Beijo no coração De todos Amém Deus abençoe